E esses cusão? É, tô aqui na casa do Gustavo aqui Que nós vamos fazer uma brincadeira E eu vou chamar ele agora Tá bom! Ele é meu amigo, meu parceiro, meu camarada Vocês sabem, né? Amigo, parceiro, camarada Dá o cu e não cobra nada É nóis, tiozão Fica aqui, velho Ó o viado aqui, ó O cara chega dando risada Olha, 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 querendo mostrar, caralho Mas não salve pra galera Salve, atalhe, caralho Salve, caralho Senta, 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 senta Ai, para Tá aqui Ó o nome aqui pra pegar o wi-fi, não Ele nem sabe assim Ó, nós vamos fazer uma brincadeira aí De completar a música E quem não completar vai levar ele uma chubatada nas costas Nas costas não, no braço aqui, ó Não, em qualquer parte, ó, pode ver Ele já deu algumas em mim pra reforçar E daí nós vamos Eu começo Ele tem que completar a música Eu vou parar a música Ele tem que completar a música Vai começar Vai começar aqui, caminhada Chuba palmeiras Chuba palmeiras Chuba palmeiras Não, não vai levar Ganhei, ah Não vai levar, irmão Chuba palmeiras Não, não vai levar Não, não vai levar Ó, de boa, porque não é essa Coisa louca Relaxa, caralho Claro, então Coisa é louca Olha a câmera, tem que botar a câmera Ó Mas é, tá louca Ai, filha da puta Caralho Olha aí, como é que Olha lá, vai então Terminar no futuro Tum, 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 tum Bora levar isso e agora É um viado Olha, não pode colocar a mesma música Ai, que gosto Não, não pode colocar a mesma música Ah, não tem coisa ali Não tem coisa ali, meu Eu convidei, a verdade é limita Errou, errou Eu e Hariel atrás de aventura Eu e Hariel atrás de aventura Vem Vem, agora é só sentir Olha aí como que ele deixou meu braço Pô, acho que eu sou boiola Não, não é Ah, filha da puta Ai, doi, cara Relaxa, relaxa Eu, eu Por que não vai ser? Puta, carinho Os caras, velho Os caras O cara é bonito